Para vocês os meus produtinhos, o que eu gosto para o verão Aqui, se eu te mostrar lá de fora da janela, está nevando, está muito frio Eu estou na Inglaterra, mas no mês que vem eu estou indo para o Brasil Então hoje eu estou preparando mais ou menos o que eu quero levar para o Brasil, para o verão comigo E achei que esse vídeo caiu como uma luva, porque eu posso falar para vocês os meus produtos favoritos Que eu tenho gostado bastante de usar Então vou começar por cabelo, tá? Eu quase nunca falo de cabelo, né? Eu estou gostando muito de usar, e eu amo assim quando eu vou para a praia É de usar esse aí da Alzi, que é o 3 minutos milagrosos Mas esse aqui é o para a praia, que é um tratamento mais forte, que é para a praia Então se você tem frizz, né? Se o cabelo resseca Sempre na praia, com água salgada, mar ou piscina, o cabelo tende a ressecar E esse aqui em 3 minutos, né? Recupera o seu cabelo Ele recupera mesmo, tá? Ele tem uns extratos aqui australianos Tem umas coisas bem legais, assim Que ajudam muito, assim, umas ervas e tal E eu acho que o cabelo fica lindo, assim, com um brilho super bonito Então eu surpreendi com esse aqui Que é o condicionador, né? Que é o Deep Treatment E eu estou usando o shampoo, que é o Miracle Most Da Alzi também E com certeza eu vou levar esses dois para o Brasil Porque eu acho que ajuda muito, assim Quando o meu cabelo está bem, bem chateado, né? Está bem desgastado com calor, com piscina, com sol Essa duplinha aqui me ajuda E então eu vou levar ela comigo Outra coisa que eu queria mostrar para vocês para a pele É esse aqui da Garnier, que é o Summer Body Que é o Moisturizing Lotion É um hidratante para a pele Que é maravilhoso para o pós-sol Né? Lindo E ele gradativamente vai te dando um bronzeado, né? Mais como natural Então não parece que você fez, assim É aquele... Como é que chama isso? Eu estou pensando em inglês Não parece que você fez... Ah! Como que chama isso, gente? Não parece que é artificial, assim Então fica bem bonito mesmo Fica super natural Ele tem 12 horas de hidratação na pele E esse aqui é... Tem um cheiro, gente De fruta Maravilhoso De damasco Então eu gosto muito dele Inclusive porque eu passei A pele ficou super hidratada Super macia E eu fui dormir imediatamente E a minha cama ficou perfeita Não ficou nada manchado Nada laranja E assim Eu fui lavando, né? À medida que eu fui tomando banho Ele foi desbotando Mas também não ficou com marca Sabe? Quando você faz... É... Gente, eu completamente... Sumiu da cabeça, assim A palavra Mas quando você faz Aquela bronzeamento artificial E vai tirando Fica manchado Esse aqui não ficou manchado Não manchou minha coberta Ficou lindo, assim É mais um hidratante Com uma corzinha Que eu achei Que eu super indico pro verão Que a pele ainda fica muito mais bonita De... De esmalte Eu separei Quatro ideias, assim Que eu gosto muito Eu gosto de cores elétricas pro verão Cores vivas Então Eu diria Que esse aqui da Model Zone Que é lindo Que é o rosa Qual é o nome dele? É o... SG-010 Acho que não tem um nome, não É... Esse aqui Que é um rosa Bem cheguei, assim Bem fortão Que eu adoro essa cor, assim Bem elétrica pro verão Gosto... Tô gostando Esse aqui que tá na minha unha agora Que é o da Urban Decay Que ele é lindo, olha Tem até uma caveirinha, assim Aqui A embalagem é muito chique, gente E ele é o Addiction Lindo Ele é um verde meio dourado, assim Tá vendo? Lindo demais E tô amando esse aqui Que é o Bang Que é o mesmo nome do Lipstick Que é o mesmo nome do batom Ó, com a caveirinha aqui Que é um laranja perfeito Que me faz lembrar Se vocês não têm acesso ao da Urban Decay Tem um da Giovanna Antonelli Que esse aqui é mais fechado Esse é mais aberto Mas eu amo laranja pro verão Então Essas são as minhas ideias De esmalte favoritos E é o que eu com certeza Vou estar usando na praia Assim Acho que fica lindo Pra qualquer tom de pele Pra morena Pra loura Eu acho que fica um arraso Assim Fica um escândalo Laranja é a minha cor favorita Então já que eu tô falando de laranja Já que eu mostrei o batom O esmalte chamado Bang Eu vou mostrar pra vocês O meu batom Também da Urban Decay Chamado Bang Que é um laranja lindo demais Que é esse aqui Que eu tô usando agora E ele é longa duração Ele super, super É moisturizing, né Nossa, por que eu só penso em inglês agora? Coisa muito esquisita Que tem acontecido comigo Se acontece com você Me conta Mas ele é super hidratante Ele é cremoso E isso aqui assim Foi com uma pinceladinha assim Porque ele é muito pigmentado A cor é muito forte Inclusive agora A Urban Decay lançou uma coleção Que é a coleção Sheer Então se você gosta dessa cor Mas não quer Que seja tão viva Dessa maneira Você compra o Sheer Que ele vai parecer assim Um glowzinho, né Ele vai Ser um pouquinho mais fraco Que esse aqui Mas eu gosto Do fortão mesmo, né Eu gosto de abalar Se é pra usar laranja Vamos arrasar com batom laranja E acho que verão, gente Não é verão Sem, né Sem uma cor viva Sem uma cor alegre Então eu gosto muito desse aqui Esse é o meu batom favorito Pro verão De, ainda falando de maquiagem De lápis de olho Eu gosto Eu tenho umas ideias aqui pra vocês Esse daqui da Urban Decay É só o que eu tenho no momento Pra poder indicar Por quê? Verão Eu não gosto de lápis muito preto A menos que seja assim Uma festa legal à noite e tal Mas normalmente eu uso uma cor Assim, marronzinho Ou eu uso só um azulzinho assim em cima Pra fazer um esfumadinho Ou pra fazer um gatinho e tal Se eu tiver usando um batomzão desse É claro que eu vou usar o marrom Não vou usar o azul Mas por que eu tô te indicando esses aqui? Porque esses aqui são a prova d'água Então você pode ir pra praia Você pode ir pra piscina Né Ou você, no calorzão mesmo, né Você vai suar E a maquiagem vai derreter E você não vai ficar com olho de panda Então é por isso que eu amo esses aqui E eu com certeza vou levar Talvez eu leve esse aqui, ó Que um lado é preto Que é o Black Velvet E do outro lado é o Smoke Que é um cinza Um cinza lindo Que é um cinza clarinho Então dá pra tranquilamente usar o cinza durante o dia Que a maquiagem fica super natural Assim, pá Tô indo só no shopping E aí à noite Você quer uma coisa mais, né Diva Faz um gatinho e tal E aí tá aqui também Então esse aqui eu surpreendi Pensa em lápis de olho Que vai durar Porque verão tudo derrete, né amiga? Tudo derrete Então você quer uma coisa de alta durabilidade Que mais que eu gosto Base pro verão Eu tenho muitas bases Muitas bases Mas eu escolhi uma bem simplesinha Que é da Himmel London Que é um Beauty Balm Que é um BB Cream Que é como se fosse uma base Mas é mais fraquinho que base Então ele tem proteção solar E é mais clarinha Como se fosse um hidratante Com uma corzinha, assim Porque eu não gosto no verão De ficar totalmente super ultra maquiada, né? Fica derretendo e tal Eu gosto de alguma coisa Que possa me proteger no sol Mas que também me dê uma corzinha, assim, né? Uma carinha de saudável De acordada Então esse aqui da Himmel London É muito legal Esse é o Light Tinha só três cores Claro, médio e escuro Eu achei que o médio Ficou muito laranja pra mim Mas, talvez Você tava pensando aqui Eu tô muito pálida, né? Porque eu moro aqui na Inglaterra E não tem sol Mas quando eu chegar no Brasil E pegar uma corzinha Talvez eu precise do médio Vamos ver De repente eu faço ele Misturando um pouquinho Com algum bronzer Acho que dá certo também É uma dica aí pra casa, né? Mistura o bronzer Com o seu Biri Balm E fica tudo ótimo Então esse aqui é o da Himmel É o que eu gosto muito Porque ele é bem sequinho Não fica oleoso Não fica pegajoso Fica ótimo Ou um bronzer Eu levaria um bronzer Com certeza, né? Na minha mala Na minha bolsinha de maquiagem Verão sem bronzer, gente Não é verão Então esse aqui é lindo Que é da maquiagem Da Makeup Revolution Eu acho que eu já até mostrei Pra vocês em algum outro vídeo Olha que espetáculo que ele é Ele é muito bonito Dá uma iluminada assim no rosto Verão precisa ter um bronzer E se... Uma outra ideia também pra você É esse aqui da Naked Flushed Que é da Urban Decay Que é bronze Iluminador E o blush Que é também bem legal Principalmente se você for viajar E não quer carregar um monte de coisa Essa aqui você tem tudo Que tem o bronze Que dá pra fazer o contorno Inclusive eu tô usando Tem o iluminador E o blush Que é um tom laranjinha Que eu já falei pra vocês Que eu adoro Adoro, adoro, adoro E acho que esse tom assim Salmãozinho É um tom que combina Com qualquer tipo de pele Morena Negra Pele mais clara Qualquer pele Cabelo ruivo Qualquer um O laranjinha Combina com qualquer pessoa Tem rosa Eu por exemplo Não gosto muito de blush rosa Acho que fica mais bonito Em morena Acho que a minha irmã Fica linda Com um blush Mais rosadinho Mas eu particularmente Prefiro laranja Não sei se é porque Eu já gosto muito de laranja Agora, pra fechar Tem só dois mais produtinhos É isso Então, pro verão Que eu te indicaria também É um pó Um pó bom Porque o pó te ajuda A segurar toda a oleosidade Da sua pele Ajuda a segurar a maquiagem No lugar Esse meu aqui É o da Urban Decay Que também já está no fim Olha isso Porque eu uso muito este pó E ele é maravilhoso Vem com uma esponjinha aqui dentro Eu tenho até o pó solto Mas eu gosto deste aqui Para carregar na bolsa Porque o solto Faz muita bagunça E este aqui não Este aqui fica direitinho lá E uma palheta Que eu acho maravilhosa Para o verão Eu diria Eu ia falar A Electric Mas eu preferi Falar com vocês Da Vice Da Vice 3 Porque esta palheta Para mim Ela é muito versátil Eu estou assim Alucinada por ela Eu vou até parar de sacudir Porque está dando reflexo Aí na câmera Ela é linda demais Olha isso aqui Olha os tons Me fala se isso aqui Não é a cara do verão Gente Ó Uns nudes Para os dias Que você quiser colocar Com um batom laranja Desse Né Um azul desse Outro dia eu fiz uma maquiagem Um smokey eye Com esse azul Que ficou lindo demais também Essas cores aqui São lindíssimas Para o verão Com batom mais nude Então assim Dá para fazer tanta coisa Gente Esse verde A pigmentação é maravilhosa Eu vou até mostrar Olha isso É linda demais Então essa é a palheta Assim Que ganhou meu coração E acho que Super a ver Para fazer vários looks Lindos Para o verão Então esses são os meus Produtinhos de verão Espero de verdade Que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito No meu canal Se você ainda não me conhece Seja muito bem-vindo Eu falo aqui da Inglaterra E eu conto para vocês Novidades Maquiagem Mundo da moda Falo coisas para fazer Aqui na Inglaterra Te dou dica de viagem Como pagar barato Então é isso Se você gostou Aperta no gostei E tem